A gente continua naquela sequência, aquele bate-papo com os candidatos a prefeito e vice de Carmo do Recuado. Hoje recebendo o candidato a prefeito Felipe Cardoso Cariello, que é da coligação Carmo Merece Muito Mais. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, equipe da Onda Sul, a todos os ouvintes da Onda Sul. Uma satisfação estar aqui novamente. Eu que já vim aqui várias vezes, em várias oportunidades. E sempre uma satisfação estar aqui. Fala um pouquinho o que levou o Felipe Cardoso Cariello a ser candidato a prefeito de Carmo do Recuado. Um pouquinho da sua história aí primeiro, Felipe. Wilson, eu tenho dentro do meu coração uma inquietude, uma vontade de fazer diferente, de não concordar com as coisas erradas, de entender que a gente tem a nossa obrigação, o nosso ponto de obrigação com a necessidade social, de cada um fazer a sua parte para ter uma sociedade melhor. E eu vinha com esse sentimento aflorando desde a época da escola. Quando eu vi alguma coisa que não estava da forma que a gente achava que poderia estar, alguma coisa diferente, alguma coisa imposta, né? Mesmo na época da escola, aquela imposição fazer com que a gente tivesse vontade de fazer diferente. E quando chegou, eu formei no colégio, né? Estudei no Santo Antônio, depois estudei... Aliás, estudei no Geraldo, depois estudei no Santo Antônio. Fui para o colégio e eu tinha, participei do Grêmio Estudantil, das eleições do Grêmio, por três oportunidades, por vontade de querer fazer a diferença. Eu fui prefeito mirim da minha sala, na oitava série, se não me engano, a oitava A. E de lá para cá a gente vinha aflorando esse sentimento. Quando eu ingressei no curso de Direito, porque eu sabia que se eu quisesse fazer a diferença, eu teria que me preparar para isso. Sim. Ingressei no curso de Direito, aí eu agradeço muito a toda a população carmelitana que bancou o transporte escolar universitário, porque foi o povo que pagou o transporte universitário gratuito, né? Da época. E eu formei graças a isso. E ali eu me preparei e vi que realmente eu estava no caminho correto, buscando conhecimento. Até hoje, estudo, né? Busco alternativas, formas de políticas públicas que vão interessar para o município e trazer soluções para a sociedade. E a gente via que realmente, quando eu entrei na vida pública, como vereador em 2008, eu vi ali que estava certo. Dá para a gente fazer a diferença. Tá, tá joia. Felipe, vamos entrar então para o primeiro bloco aqui, com os temas. Lembrando que são três blocos com quatro temas, cada bloco, tá bom? E o primeiro aqui é a geração de empregos. É, vamos falar de geração de empregos. É um tema muito importante, que é o lado da saúde, são os dois temas que mais trazem relevância, que mais trazem preocupação, na verdade, para o carmelitano. A gente não deveria falar de saúde e empregos como uma preocupação. Deveria falar de saúde e emprego como uma solução, mas, na verdade, traz uma preocupação porque, infelizmente, no nosso município há um déficit de empregos muito grande. E a gente tem que trabalhar para resolver isso, trazendo alternativas e fomentando aquele empreendedor que quer gerar empregos. São as duas formas que o município pode gerir. Primeiro, a primeira grande obra do município, do poder público, para gerar emprego é não atrapalhar. Primeira coisa. Então, eu gostaria de dizer aqui, Wilson, de forma muito clara, que não tem nenhum poder econômico envolvendo a nossa, e nunca teve, envolvendo a nossa candidatura e eu não quero aqui discutir porque, durante tanto tempo, empresas foram impedidas de vir para a Carmo do Claro, porque, de fato, infelizmente foram. O que a gente quer é que essas empresas venham. E eu posso garantir ao Carmelitano, sem discutir aqui a razão dessas empresas não poderem ter vindo para a Carmo durante tanto tempo, eu quero garantir para o Carmelitano, na nossa gestão, se você que está me ouvindo me der essa oportunidade, nós vamos trazer empresas para cá. Vamos melhorar o distrito empresarial, paracionar os lotes, porque tem empresas que recebem mil metros, tem empresas que precisam apenas de 200 metros para construir o seu galpão. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, nós vamos criar a usina municipal de asfalto. Vamos falar disso em infraestrutura, mas já falamos que também gera emprego, faculdade presencial, que vai não só capacitar os carmelitanos, como também gerar emprego na sua administração para os professores. Nós vamos trazer a industrialização do leite. O município pode fomentar uma cooperativa, pode fomentar a iniciativa privada dos retireiros, do pessoal que produz leite, para industrializar. A gente está vendendo o nosso leite cru para Serrania, para Alpinópolis e para outros destinos e está comprando a manteiga, o queijo, comprando o iogurte e os derivados. Então, nós podemos agregar o valor ao nosso produto. E aí também tem a parceria do deputado Emílio de Mandeira com o Mais Genética, que é um programa, vamos falar mais adiante, que é um programa que melhora a qualidade do gado. Por isso, nós temos condição de produzir mais e ter uma produção mais barata, mais recursos para quem está produzindo e melhoria para quem está consumindo. E além disso, a gente vai também fomentar, já temos os investidores, para criar uma fábrica de ração de peixe e que também com a expansão, possibilidade de expansão para ração de gado e ração de animais domésticos. Carmo do Claro, para quem não sabe, consome mais de 8 milhões de reais todos os anos em ração de peixe. Nós somos uma das maiores pisciculturas da nossa região. E aí vai ser empregos diretos e indiretos, caminhoneiros, o pessoal da borracharia que vai trabalhar pelos caminhoneiros, o pessoal da sacaria, enfim, vai ser vários empregos diretos e indiretos com todas as iniciativas que eu falei. A criação de mão de obra, né? A questão do turismo, Felipe. Wilson, muito importante também no nosso município, que é uma fonte, deixei para falar nesse aspecto, que é uma fonte de geração de emprego e renda, o turismo. Uma fonte limpa e que a gente quer a nossa vocação também. Nós temos que sinalizar as nossas vias, nós temos que sinalizar as nossas estradas rurais, porque muitas vezes o próprio carmelitano não sabe chegar, por exemplo, até a Pedra Molhada, que não tem... O Wilson que conhece muito bem a região sabe que às vezes até o próprio carmelitano não sabe chegar lá. E se vir alguém que veio visitar o município, muitas vezes, volto a dizer, com o próprio carmelitano do lado no carro, pode ser que não chegue lá. Tem gente que se perde ali no bairro dos Ferreiras, né? Tem tantas estradas. Ferreira, Balbino. Tem uma propriedade de outro. Exatamente. Ferreira, Balbino. Eu vi uma notícia, Wilson, que eu cheguei lá, estava conversando com o pessoal ali da região dos Ferreiras, Balbinos, aquela região Mendonça, aquela região ali, e tinha uma ex-turista. Ela veio como turista, ficou, foi ficando, ficando e virou carmelitana de coração. E ela falava que muita gente chegava lá perguntando onde que era a pousada Jatobá, que fica na Furna, que é bem longe. Então, a gente vê como que o turista, muitas vezes, se perde. Então, a gente tem que fazer essa sinalização. Nós temos que fazer um plano sério de marketing para o turismo. Hoje, se você digitar no Google, montanhas, turismo religioso e outros itens que nós temos de atração no município, você não vai achar o nome de Carmo de Oclaro. Então, tem que ter uma empresa que vai fazer esse marketing todo para a questão do turismo, fortalecer a nossa feirinha da agricultura familiar, fortalecer as nossas empresas que envolvem com turismo, a hotelaria, fazer um mapeamento das vagas de hotel que nós temos e de pousadas, fazer com que o estudante carmelitano também se interesse para o turismo, fazendo curso de empreendedorismo, curso de turismo receptivo, curso de agente de turismo, que eu fiz quando criança, quando adolescente, na verdade, fiz através da prefeitura e a gente pode capacitar os nossos jovens para também ser propulsores do turismo. Além disso, além desse programa de marketing extremamente importante e sério, trazer, temos agora uma recente associação que foi criada para desenvolver o turismo e que a gente vai apoiar essa associação porque são pessoas que conhecem e sabem do turismo, nós vamos também fortalecer o nosso turismo, fortalecendo as ações ligadas ao turismo. Quatro eventos fortes, pelo menos no município, Expo Carmo, Carnaval, festa de aniversário da cidade, festival gastronômico, Réveillon e outros eventos que a gente tem que trazer de peso, além de fortalecer Paraglider, o ciclo turismo também, que está em alta no nosso mercado. Então, tem muita coisa para ser aplicada dentro do turismo e a gente vai gerar emprego e renda através disso. Felipe, na questão aqui das estradas rurais e infraestrutura. Wilson, estrada rural é um tema que mais preocupa o cidadão carmelitano que mora na zona rural. O que mais preocupa? O que mais eles querem, né? Eu vejo até uma... Estrada rural. Exatamente. Eu vejo até uma reclamação, não uma reclamação, uma colocação até meio que a gente fica até comovido, porque o cara da zona rural fala assim, a gente não quer mais nada, a gente só quer estrada. E isso é injusto, porque o cidadão da zona rural, ele merece muito mais... A maioria deles fala isso. Para isso. Ele merece muito mais do que estradas. Estrada é o principal, o básico, mas também merece educação, saúde de qualidade, atrações, fazer eventos na zona rural. E a gente vai conseguir fazer estradas de melhor qualidade através de um plano de manutenção contínua das estradas que nós vamos criar, um plano municipal de manutenção das estradas. Nós vamos colocar chips localizadores em todo o maquinário, para a gente saber onde o maquinário está indo. Eu vejo muito da zona rural e eu tenho certeza que muitos ouvintes que estão me ouvindo, você que está me ouvindo que é da zona rural, você pode ter certeza que a gente sabe da sua reclamação. Ah, o patroleiro, o pessoal chega aqui quase que na hora do almoço, quando vê já está quase na hora do café e já está indo embora e não produziu nada. Como que nós vamos identificar e resolver esse problema? Localizador, chip, rastreador no maquinário. Aí a gente vai ter o georreferenciamento de onde foi feito a obra, o trabalho de manutenção. Nós vamos ver cada ponto que foi feito, vamos planejar anteriormente a saída desse maquinário para ele já chegar no local com planejamento e nós vamos cobrar metas e também pagar por produção. Aquele patroleiro, caminhoneiro, o pessoal que produzir mais, nós vamos pagar por produção. Além disso, a gente precisa legalizar as cascalheiras em todas as regiões do município. Não adianta pegar um cascalho, por exemplo, lá na região da Vargem dos Pinheiros, que tem muito cascalho, e levar para essas barras. A gente vai atravessar o município inteirinho e vai perder muito tempo. Estou dando um exemplo aqui que muitas vezes acontece. Então a gente tem que fazer esse plano de manutenção contínua nas estradas e também com a usina municipal de asfalto, que vai gerar emprego para o Caimelitano. Também a gente vai ter um asfalto de melhor qualidade, mais barato, menos burocrático e que vai viabilizar, acreditem, o asfaltamento de pequenos trechos, como a Serra do Boquerão. Hoje recebendo Felipe Cariello, que é da coligação Carmo Merece Muito Mais. Aliás, Felipe, por que o Dogrias não está por aqui? É bom, bem falado, esclarecer para todos os ouvintes, todos os correligionários, todos os apoiadores, que tinham um compromisso já agendado. A gente não conseguiu conciliar a agenda para hoje, então a gente está se desdobrando e somos uma equipe, né? Quando um não pode estar no local, o outro vai estar e é assim que vai ser a nossa administração. Um completando o outro. Quando eu for para Brasília, Belo Horizonte, buscar um recurso, o Dogrias vai estar aqui para ajudar a gente. Quando ele for até Brasília também, Belo Horizonte, como ele tem um contato muito forte com o Emílio de Madeira e vai ser um parceiro importante, um elo de ligação entre o deputado Emílio de Madeira e Carmo do Rio Claro e vai trazer muitos recursos, a gente também vai fazer as vezes dele aqui. Então é uma parceria dele importante, um grande abraço ao Dogrinha, a Luísa, a esposa dele, a toda a família dele lá e ele está cumprindo a missão de levar a nossa mensagem para os carmelitanos. Tá certo então, Felipe. Seguindo então, entidades e ação social. Wilson, muito importante essa área. Eu tenho um carinho muito especial para as nossas entidades assistenciais, militei a favor de várias entidades. Como advogado, eu já criei, ajudei a criar inúmeras entidades ligadas ao esporte, aos estudantes universitários, à ação social, à saúde. Então a gente trabalha bastante com essas entidades e eu vejo o dia a dia delas. Desde o início do mandato, meu primeiro mandato lá em 2008, a gente já vinha com trabalho a favor das entidades e agora mais intensamente de 2017 para cá, trazendo recursos. Através do Carlos Soares, deputado Domingos Sávio e mais recentemente com o deputado Emidinho Madeira. Juntando todas essas forças políticas, a gente já ajudou. A Associação São Francisco, que trabalha com os cachorros, com os animais, né? Tem uma caminhonete zero quilômetro. A APAI já recebeu uma sala de fisioterapia. Mais recentemente, o CEAR, que é gerido ali pela Maria Paula. Eu recebi uma vez também aquela questão das cadeiras de rodas. Cadeiras de rodas, muito bem lembrado. Você estava junto lá na reportagem. É tanto benefício que a gente até às vezes falta de falar algum, né? 24 mil em cadeiras de rodas. Eu agradeço ao Lucas Cariello, que nos ajudou também, através do Servas de Minas Gerais. A Maria Paula, recentemente tivemos uma reunião com a Maria Paula e conseguimos equipamentos para o CEAR, para produzir mais fácil, mais rápido, com mais agilidade e menos custo. Os doces que o CEAR produz e gera renda para a APAI. Ajudamos também o Centro de Informação São José, por pelo menos duas oportunidades, com freezers, climatizador, impressora, data show, computadores, ajudando aquela entidade a prestar o seu serviço. O hospital hoje está com 650 mil reais de uma verba que eu consegui, com o Carlos Soares e Domingos Sávio, para poder fazer mutirão de cirurgia. Já vamos falar sobre isso na área de saúde, mas também isso tem a ver com assistência social. O Lar do Idoso, Frederico Ozanã, também recebeu recursos nossos e as outras entidades todas, as creches também, o nosso apoio intenso. A creche Recando da Alegria foi praticamente abandonada nos últimos tempos, chegou a fechar suas portas e a gente interviu como vereador, defendendo a causa junto com as mães e os pais, principalmente. Então, esse trabalho é muito importante. O que eu fiz como vereador? Consegui essas verbas todas com os deputados e também militamos dentro da legislação municipal. Hoje, nós estamos votando o nosso orçamento, está em tramitação na Câmara, o orçamento municipal, e aí eu gostaria de pedir todos os colegas vereadores, candidatos ou não, nós temos um colega que não é candidato, os outros todos são ou candidatos à reeleição ou candidato a prefeito ou vice. Eu gostaria de pedir união de todos nesse momento, para que a gente aprove a emenda que eu apresentei ao orçamento. Poderia ter sido qualquer colega que apresentasse, mas tomamos a iniciativa, não tinha nenhuma emenda nesse sentido. Eu acrescentei um milhão de reais a mais para as nossas entidades. A previsão orçamentária para 2021, que foi enviada para a Câmara, pela Prefeitura, é menor do que hoje as entidades receberam, em 2020. Em 2021, nós temos a inflação. Teria que, na verdade, aumentar, pelo menos corrigir. E a gente apresentou, tinha só para a ação social, por exemplo, 350 mil de previsão. Eu coloquei um milhão a mais para as nossas entidades e peço que os colegas vereadores aprovem. E a gente precisa realizar esse orçamento. A primeira matéria, a primeira fase é aprovar. Eu posso isso fazer como vereador esse ano. O ano que vem tem que realizar. Não adianta só aprovar e o prefeito não realizar. Então eu, como prefeito, estou propondo colocar esse dinheiro em prática e pagar para as nossas entidades estenciais. Mais do que a gente falar, Wilson, é a gente fazer e mostrar o que a gente já fez. Filipina, a questão do funcionalismo público. Wilson, muito importante esse tema também. Aliás, todos os temas são de igual relevância, né? Mas a máquina pública, ela não funciona sem o servidor. Todos os serviços... Essa é importante, né? Na administração, né? Importantíssima. E todos os serviços públicos, até o aplicativo que a gente quer criar, que também tem a ver com o turismo, que faz com que o Carmelitano... Vão ter várias interfaces nesse aplicativo. E uma das interfaces é para o cidadão poder reclamar de alguma coisa que aconteceu, de algum buraco que está na rua. Tipo o reclame aqui. Tipo o reclame aqui. Ele vai ter um acesso direto ao setor. Ele vai, por exemplo, cair uma ponte na estrada rural. Ele vai tirar uma foto, fazer um filme. Esse vídeo no aplicativo vai direto para o setor responsável e já começa a contar o prazo da resolução do problema e já chega com o georreferenciamento local onde aconteceu o problema. Por que eu estou falando disso no funcionalismo? Porque também vai ter uma interface para o servidor. Por exemplo, eu vi uma fala que o pessoal, o servidor público, ficou rodando, rodando, rodando e não achava para a tropa levar o óleo. E aí o servidor que teve algum problema com o maquinário, por exemplo, ele já vai na interface dele do aplicativo, colocar lá, já vai para o setor competente, mostra o que precisa e já vai localizar onde que ele está. O servidor também, através do aplicativo, vai poder fazer pedido de material. Infelizmente, por incrível que pareça, muitos servidores não conseguem emprestar o serviço da forma que gostaria por falta de material. E muitas vezes o material está vencendo, ou falta material, ou o material está vencendo, inclusive. Então a gente tem que valorizar o servidor através de um plano de cargo de carreira sério, fazer com que os direitos, por exemplo, as férias-prêmio, sejam pagos de forma justa. Hoje, alguns servidores, poucos servidores receberam férias-prêmio recentemente e outros tantos servidores que pediram ano passado não tinham recebido. Ou seja, houve um furo na fila. Depois que a gente deu o grito lá na Câmara, começou-se a ordenar isso. Toda empresa também, além disso, toda empresa também, ela dá um plano de saúde, um plano odontológico. Temos que ver isso para o servidor também. Porque o servidor, ele bem valorizado, ele bem motivado, ele vai trabalhar mais. E quem ganha é a população. A gente quer também, dentro do mesmo aplicativo, criar um programa de premiação através da população. A população vai dar uma nota para o serviço, para o serviço prestado. O atendimento do cidadão, o atendimento do servidor. A gente sabe que tem reclamação de atendimento ruim, mas também tem a maioria absoluta dos atendimentos que são bons. Então a gente tem que separar isso e fazer com que o servidor se motive, não caia na vala comum. Porque essa história de que todo servidor é ruim, não é. A maioria é boa, só que às vezes uma falha, ela sobressai mais do que os acertos. O servidor qualificado também. Qualificado. E além disso, a gente vai criar, ó, uma coisa que é muito importante. A gente vai manter os servidores contratados. Tem uma fake news divulgando aí, falando que se a gente ganhar, o servidor contratado vai sair, que só uma candidatura que manteria. Eu acho que é muito ruim a gente ficar falando das outras, né. Eu vou falar da minha proposta. Manter o servidor contratado. Por quê? Porque nós vamos fazer o concurso público. Então não faz sentido a gente cortar, cancelar ou terminar os contratos agora, fazer um processo seletivo no começo do ano e no final do ano fazer um concurso público de novo. E ter que treinar todo mundo. Então todo mundo que está hoje contratado vai ser mantido, a gente vai manter esses contratos e fazer o concurso público. Aí no concurso público, uma banca de renome, que vai garantir que vai ser um concurso sério, vai mudar a oportunidade para todo mundo. Quem é servidor ou não. Na questão da educação, projetos Felipe Cariello e Dogrinha. Wilson, eu sou uma testemunha viva do transformação da educação. Eu, quando era mais jovem, eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei dificuldade financeira. Eu nunca passei, vamos dizer assim, falta de alguma coisa. Mas eu não tinha também excesso. Eu não tinha mais do que uma família humilde teria, né. Nunca passei necessidade, mas também não tinha luxo. Eu, por exemplo, Wilson, quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, eu tive que comprar um tiar e ir trabalhar para poder pagar minha carteira de habilitação. Na época de infância, eu, com muito custo, também vendia picolé para poder ter um recurso a mais. E a gente sabe que depois que eu fui até a faculdade, fiz o curso de Direito, me formei, comecei a montar minha clientela com muito custo e muita dedicação ao trabalho, eu vi a importância da educação. Eu tive uma oportunidade dada pelos carmelitanos, que pagaram o transporte universitário gratuito, que, inclusive, a gente vai voltar. Vamos falar isso também. A educação, ela transforma as pessoas. Eu sou prova viva disso e vou me investir na educação. Vamos trazer uma faculdade presencial para Carmo do Rio Claro. Vamos investir na capacitação dos nossos jovens, dos nossos adultos e também dos idosos que quiserem fazer curso de reciclagem. A faculdade presencial, ela vai ser uma geração de emprego, mas também uma fonte de conhecimento através também dos cursos técnicos que vão ter na faculdade. Já fechamos uma parceria com o Fábio Callas, que foi reitor da FESP, que hoje é o UENG, e ele está aí com a proposta de fazer uma faculdade, curso superior e também curso técnico. Presencial. Presencial, os dois presenciais. E aí a gente vai trazer também com o Senar, Senar e os cursos profissionalizantes. A gente tem que capacitar a mão de obra para os empregos que nós vamos gerar no nosso governo, se Deus quiser e o carmelitano assim permitir. A educação precisa. A gente vai transformar, vai fornecer kits escolares para os nossos jovens, para as nossas crianças, uniforme, material escolar. Nós vamos revitalizar os nossos locais de ensino, fortalecer o magistério, valorizar o professor com um plano de cargos e carreira que de fato motive aquela pessoa a se reciclar, a se capacitar. Nós vamos, de fato, revolucionar a nossa educação, porque eu acredito na força transformadora da educação. Valorizar o profissional também da educação, né? Sem sombra de dúvida. Segurança. Militei, inclusive, na equiparação salarial do professor P1 e P2. A questão segurança. Segurança é um problema, principalmente na zona rural. Nós temos alguns bairros que isso é mais latente. A gente quer transformar a rede de vizinhos protegidos que hoje trabalha e funciona no bairro Nossa Senhora de Lourdes para todos os municípios. Como eu sei que a gente está falando para vários municípios, não só para Carmo Del Claro, fica a dica aí para todos os próximos gestores de todos os municípios. Existe aqui em Carmo Del Claro um programa que chama Rede de Vizinhos Protegidos que faz com que cada cidadão tenha acesso às câmeras de monitoramento de todo o município, de todo o bairro e ele possa, em tempo real, entrar em contato com a polícia militar. É questão de um olho vivo, né? É, olho vivo. Esse programa é um pouco mais que isso, mas em resumo é isso e a gente vai levar isso para todos, esse programa para todos os municípios. É uma parceria, tem um ponto, um posto policial de apoio no bairro. A gente vai levar esse programa para todos os bairros do nosso município, em especial na zona rural. A gente vai criar a Guarda Municipal que vai fazer uma parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda que vai gerir esse monitoramento de 100% da zona urbana, de 100% dos distritos das Três Barras, do distrito do Itaci e das principais vias de acesso da nossa zona rural. Com a Guarda Municipal que vai gerir isso, a gente vai conseguir um acesso mais rápido às questões que acontecerem. Aconteceu um crime, aconteceu alguma coisa de diferente, as pessoas vão ter acesso e a Guarda Municipal também vai ser acionada. Também vamos criar a Patrulha Rural dentro da Guarda Municipal. E aí a parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, parceria com a Polícia Ambiental é muito importante. Vamos trabalhar também para trazer um combatente, um policial militar para ficar no distrito do Itaci, lá já tem um posto policial e no distrito das Três Barras vão construir um posto policial. A segurança pública ela é de competência de atribuição do Estado. Então eu não posso aqui vir garantir que a gente vai trazer um policial militar para ficar no distrito. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos lá construir o posto policial, deixar à disposição do governador e dizer com os nossos deputados cobrar um policial militar lá para poder fazer a ronda e também impor respeito, dizer que a segurança pública acontece no nosso município. Tá certo, Felipe. Na questão do artesanato, Felipe. Artesanato é... Como eu falei, eu já fui tecelão, né? Já teci. não divulgava isso na época porque não era nem o caso, mas os amigos da época da faculdade, da época de escola lembram disso e vários outros amigos meus, né? Tcherno Anual ainda, né? Tcherno Anual, Tcherno Anual, Tcherno Anual, Tcherno Anual, Tcherno Anas Mantas e muitos carmelitanos... Hoje essa tradição tá acabando. Tá acabando. Muitos carmelitanos se formaram, fizeram família ou ainda recebem provento, ainda sustentam suas famílias com o tiar, com o artesanato e não só o tiar manual, né? Não só o tiar também elétrico, mas também a questão dos doces. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fomentar as feiras. Hoje o feirante que vai expor o seu produto, ele tem que pagar muito e fica pesado. Muitas vezes ele não consegue receber pra trás aquele investimento da feira e eu acho que isso é uma coisa até desproposital porque o município não pode investir ali 10, 15 mil reais numa feira de artesanato sendo que investiu 800 mil num carnaval. Então acho que talvez a gente tenha que equilibrar e equacionar mais essa equação. O carnaval é extremamente importante e se a gente preparar o evento com antecipação a gente consegue fazer o mesmo evento com as mesmas atrações mais barato. E aí sobra dinheiro. Isso é gestão. Gestão eficiente é isso. Aí vai sobrar dinheiro pra gente poder, por exemplo, investir no nosso artesanato. Cursos de ensinamento. Contratar os artesãos mais velhos e experientes pra poder dar essa aula pros nossos novos artesãos. Aquelas pessoas que querem trabalhar, as pessoas que querem aprender o artesanato. Ensinar até mesmo na escola. Dentro da escola, até não mencionei, vamos criar a educação em tempo integral com aulas de música, com aulas de dança, com aulas de artes marciais e também com aulas de artesanato. Eu sou neto, vamos dizer assim, neto e sobrinho de doceiros. O meu tio-avô, minha tia-avó, aliás, meus tios-avós, o meu bis-avô, a minha bis-avó, todos mexiam com doce. Vivi e cresci comendo doce em casa, doce cristalizado e doce de compote. E as feiras também. A feira de agricultura familiar também é um veículo propulsor do nosso artesanato. Então nós temos que fazer isso tudo em conjunto, fortalecer as feiras durante o ano e não deixar acontecer ser só uma feira. Tem a feira da APAI que gera riqueza e renda para a APAI, mas que também tem que ser investida, fomentada, porque tem as suas dificuldades de acontecer, apesar do Carmelitano ser um povo muito solidário, mas precisa do investimento. A feira de artesanato precisa acontecer mais vezes durante o ano e para isso precisa de um apoio. E aí a gente cria também, fomenta também a feirinha de agricultura familiar. Eu quero, através dos artesãos e do povo carmelitano, fazer, propor a feira permanente, gradativamente, à medida que a gente investir no turismo, que a gente trouxer mais turista, que a gente trouxer mais emprego e renda para o Carmelitano. O próprio Carmelitano vai consumir mais artesanato, o turista vai consumir mais e aí gratativamente a gente vai fazer cada vez mais feiras. Eu quero que Carmo do Euclaro vire uma Juruáia. Juruáia vende lá e vive praticamente o município inteiro através das Langerris. Carmo do Euclaro tem que voltar a viver também do artesanato. A gente quer dar essa opção para quem quer viver do artesanato. Carmo merece muito mais, é a coligação e a gente parte aqui, Felipe, para mais um bloco e começar com a questão do transporte. Wilson, o transporte envolve aí algumas questões, incluindo o transporte na zona rural. Muitos carmelitanos da zona rural reclamam, reivindicam do acesso ao transporte. Muita gente não tem carro e alguns que têm, algumas famílias que têm carro, muitas das vezes aquela pessoa que dirige na família ou está trabalhando ou não está ou às vezes o carro pode estar estragado. E além, tem outra opção também do transporte ser mais caro. Dependendo da localidade do município, você pegar um carro e vir sozinho com uma pessoa só para a zona urbana, fica bastante caro o transporte. Então a gente vai, pelo menos uma vez por semana, passar em cada região do município para trazer as pessoas para poderem fazer as suas atividades dentro do município, dentro da cidade. Vamos criar então o transporte público da zona rural. Isso será feito através de um ônibus, uma van? Depende da demanda de cada região. Aquela região que tiver uma demanda maior vai com ônibus, uma demanda menor vai com uma van, mas todas as regiões da zona rural do município serão atendidas. A gente não tem, de repente, um veículo, um carro, precisa vir na cidade. Exatamente. E aí cada região, cada localidade, o morador da zona rural vai saber qual vai ser o dia que passar, que vai passar o transporte, ele vai se programar para aquele dia. Além disso, estamos falando de transporte, vamos falar também de educação. Vamos voltar com o transporte universitário gratuito. É algo que eu utilizei, como eu falei no início da entrevista, que eu sei da importância, eu e meus dois irmãos usamos o transporte universitário gratuito. Então a gente vai voltar com esse programa, mas não vamos voltar simplesmente de uma forma simples. A gente vai criar a lei municipal do transporte universitário que vai... Tem que fazer um controle também. controle, mas essa lei municipal do transporte, ela vai garantir esse direito para que independentemente do prefeito que esteja, o transporte seja um programa de governo, um programa de Estado, melhor dizendo, do que um programa do governo que está no momento, na administração. Que ele seja um programa de forma definitiva, que esse programa seja um programa permanente. Por isso a gente vai criar a lei do transporte universitário. Além disso também, no que diz respeito à questão do transporte, mobilidade urbana, nós temos que aparelhar o nosso município para ter acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e melhorar as nossas vagas de estacionamento. Há formas de a gente otimizar os estacionamentos sem ter que mexer no bolso do carmelitano. Na questão do transporte, eu estava falando de ônibus, muitas das famílias perguntam da questão se vai voltar a circular os ônibus do transporte dos alunos para os colégios aqui. Wilson, dentro do tema da educação e está no nosso plano... Longe dos colégios. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o bairro Nossa Senhora Aparecida, ele é bem distante do colégio. Se você pegar o bairro Jardim Nossa Senhora do Rosário, a Jacuba, também é distante. Se você pegar no alto do... Saída da Rua do Porto. Saída da Rua do Porto, o São Benedito, todos distantes do colégio, por exemplo. Então, a gente vai... Foi uma ideia defendida pelo meu irmão em 2016, quando foi candidato a prefeito e é algo que a gente vai trazer. Estudante que é militante para ficar tranquilo, vamos fazer o transporte dentro do município também. 2017, a gente conseguiu um ônibus zero quilômetro no valor de 168 mil para o município. E se eu conseguir como vereador, vamos conseguir ainda mais como prefeito. Tá certo. Na questão do esporte do Carmelitano. Wilson, eu falo de quase todo tema de dentro para fora. O esporte também, eu sou um atleta amador, brinco, jogo bola lá nos Leandros, jogo bola na Furna, jogo bola na Santa Luzia, jogo bola nos Balbinos. Artes marciais. Artes marciais também, já disputei disputa o campeonato de jiu-jitsu, está parado só por causa da pandemia. Já disputei competição de Muay Thai também. Interblox, eu participei de vários anos do Interblox, várias modalidades. Participei do Tico também, que era o torneio intercolegial. Até numa live que eu fiz sobre o esporte, eu mostrei uma medalha de participação de uma maratona de 99, 1999. Juliano está acenando aqui, dizendo que lembra o torneio intercolegial. Então a gente tem que trazer todas essas modalidades novamente. Resgatar isso. Resgatar, investir no Interblox como uma modalidade que é pré-carnavalesca, de integração social, colocar torneios entre as escolas para poder integrar todos os alunos, fazer os torneios interbairros rurais, as modalidades quadrangular. Cada semana, cada mês, cada dia, aliás, cada final de semana num bairro e aí cada final de campeonato faz em um bairro também. E a gente integrando e o município fornecendo transporte para quem vai assistir e para quem vai disputar. Esse final de semana é nos Leandro, próximo final de semana é nos Balbinos, outro final de semana é nas três barras e o município fornece o transporte também. Isso é importante. A gente também tem que fortalecer o futebol porque é uma modalidade mais praticada com o campeonato municipal, por exemplo, mas nós também temos que fortalecer as outras modalidades alternativas. Basquete, handball, vôlei, peteca, revitalizar as nossas áreas de esporte. Tivemos algumas reformas que não foram interessantes porque colocaram colunas dentro das quadras. Então é até perigoso para o atleta. a gente tem que resolver esse problema na área de esporte, fortalecer as entidades que mexem com o esporte, o SEAMI, o Vila Nova Futebol Clube, o América, que também quer fazer o seu projeto. Vamos construir também o tão sonhado polo esportivo. Vai arrumar recurso de onde, Felipe? Te falo, Wilson. Nós conseguimos, eu consegui, três milhões de reais através dos nossos deputados. Deputado Domingos Sávio e deputado Cassio Soares. Agora soma a nossa parceria o deputado Emídi Madeira e soma também a nossa parceria, o senador Anastasia e o selador Carlos Viana. Todos são 55, apoiam a nossa candidatura. Se com dois deputados a gente conseguiu como vereador três bilhões de reais, com todas essas forças vem o Dogrinha das Três Barras trazendo Emídi Madeira, os senadores. Então nós vamos conseguir ainda mais recursos. Além disso, a gente vai fazer uma gestão eficiente da administração pública que vai economizar recursos. Vamos reduzir os cargos de confiança pela metade. Hoje, Carmo do Rio Claro gasta três milhões de reais por ano com salário de cargo de confiança. O que é cargo de confiança para quem não sabe? É o chefe. É quem manda. É quem o prefeito nomeia e desnomeia. Não é o servidor efetivo que fez concurso público. É aquele cara que é o chefe. Que chega lá e dá as ordens, vão dizer assim. Tem muito cacique para Pocuíndio, Wilson. Tem muita gente mandando e muito recurso gasto com salário desses cargos de confiança. Eu quero colocar um que vale por dois. E não como acontece. Dois para valer para um. E vamos com essa redução também. A gente vai ter dinheiro para investir no esporte, saúde, educação e todas as áreas. Investimento na questão da agricultura. Aprojeto. E aí eu mando um grande abraço para o Dogrinha das Três Bars que não é só mais agora Dogrinha das Três Bars é Dogrinha de toda a região todas as zonas rurais do nosso município. Desde lá da Estiva, Campo Redondo, Itaci, Barreirinho, Santa Luzia, vem descendo para Furna, Leandos, Balbinos, Mendonça, Itapixé, Vargem dos Pinheiros, Buracão, Cabassal, Taquarau, Três Barras, enfim, a região Mandembo, a nossa região, nosso município é muito grande, são vários os bairros rurais e o Dogrinha vai ser o representante desses bairros rurais. Nós queremos investir para o agricultor, pequeno agricultor, agricultor familiar, o sitiante, aquele que produz leite, que planta, que colhe o que planta, que é aquele cara que acorda cedinho para poder trabalhar e não tem uma estrada de qualidade para poder escoar a sua produção e a maioria das vezes é uma pessoa que tem a sua terra e trabalha na sua própria terra e aí a gente vai fornecer um engenheiro agrônomo para ele poder produzir mais no mesmo espaço de terra. Vamos fortalecer o Mais Genética do deputado Emidinho Madeira, um programa que melhora a qualidade do gado, fazendo o gado produzir mais e ter mais valor. Aí o produtor de leite, o sitiante, não vai precisar ter um touro. É tudo de graça. Exatamente, é tudo de graça e ele não vai precisar ter um touro para poder fazer a inseminação normal, vamos dizer assim, a monta natural que é chamada. Vai ter a inseminação através do programa Mais Genética, que dispensa o touro e ainda melhora a qualidade do gado. E também, posteriormente, vai ter o programa Mais Genética Sexado, com o semissexado, que faz com que a probabilidade de ser fêmea é bem maior. São programas assim que a gente vai melhorar e facilitar a vida do campo, facilitar a vida do agricultor e também do pecuarista. É ele que sustenta o povo. É o pecuarista e o agricultor que sustenta o nosso município. 86% da riqueza do nosso município vem da roça. E aí eu volto a dizer, a parceria do Dogrinha que vive todas essas dificuldades vai ser muito importante para trazer o problema para a gente conseguir apresentar a solução em parceria com o Emidinho Madeira, com o Domingo Salvo, com o Cássio Soares e todas essas lideranças que nós temos. Wilson, o agricultor vai ser valorizado, o pecuarista vai ser valorizado, em especial o pequeno. É ele que precisa de ajuda do município. O grande não precisa. A gente vai fazer um trabalho através da usina municipal de asfalto de asfaltamento, de pavimentação dos terreiros de café. Muitas vezes a prefeitura cede o maquinário para poder rapar o terreiro, o cafeicultor gasta também com ali as lonas e poderia ter uma pavimentação que é definitiva. Com a usina municipal de asfalto a gente vai pavimentar baratinho para o agricultor, para o cafeicultor, melhor dizendo. Vamos criar também, Wilson, a patrulha agrícola que vai ter em todas as regiões trator daquela região, trator específico, porque, por exemplo, uma associação lá da FURNA recebeu um trator agrícola. Eles precisavam de um trator cafeiro. Um agrícola serve pouco para aquela região. Então, a gente vai dar o trator que eles realmente precisam com os implementos para facilitar a vida e a produção e o trabalho na zona rural. Tá certo. A agricultura é peça importante na nossa vida. Já imaginou que essa pandemia estivesse parada? Extremamente importante. E, complementando, Wilson, se me permite, a gente vai levar também saúde de qualidade para o homem do campo, para o morador da zona rural. O médico, o enfermeiro, a farmacêutica vai até a zona rural e vai atender lá. Eu lembro da época do Torinho, Finado Torinho, que você conheceu, o Juliano conheceu, Finado Torinho levava oftalmologista, não levava nem o clínico geral, levava um especialista, um oftalmologista na zona rural. E se o Torinho, com amor no coração e com a vontade de ajudar, levava um médico na zona rural, por que o município que tem um orçamento de 66 milhões de reais não vai conseguir levar um médico na zona rural? Vamos conseguir, vamos levar esse médico e o cidadão da zona rural vai ser atendido lá. A casa de cada carmelitano dentro da zona urbana é visitado por um agente de saúde. Por que o homem da zona rural é diferente? Por que ele não recebe a visita de um agente de saúde? Por que o enfermeiro não pode ir lá em cada comunidade, medir a pressão, glicemia, dar orientações, o médico já prescreve a receita e a gente vai levar a farmacinha em rodas. Vamos montar uma farmacinha, vamos montar um centro atendimento odontológico para atender na zona rural. Facilitando a vida do homem do campo, a gente está facilitando a vida da nossa gente. Então, continuem nesse assunto. Saúde. Saúde, o tema mais relevante porque até é lugar comum, mas sem saúde a gente não consegue fazer nada mais e eu fico muito triste quando eu vejo o município do Carmo com um bairro tão importante como a Rua do Porto, por exemplo, sem um PSF. Eu que consegui uma verba de 250 mil reais para atenção básica e não foi investido. Fizemos um requerimento, pedi a ajuda dos demais colegas, eu fiz um documento e pedi para os outros vereadores assinarem pedindo que essa verba de 250 mil fosse destinada para a construção do SF, do PSF da Rua do Porto. E aí a gente desafoga o PSF do Rosário e desafogaria o PSF do Bela Vista. Para esses três bairros seria muito importante. E para o Nossa Senhora do Carmo, para o Porto, para o Jardim São José, enfim, para o Bananal, para toda a região ali do Porto, é muito importante ter o PSF, que é a única região do Carmo que não tem o seu PSF. Mas a saúde é muito mais que isso. Além de construir o PSF, de resolver o problema da população, a gente tem que levar essa saúde mais perto do cidadão e desburocratizar a saúde, descentralizar, facilitar. Hoje a dona de casa tem que ir em um lugar para fazer a consulta no PSF, depois ela vai em outro lugar para colher o sangue e fazer o exame laboratorial, depois ela vai em outro lugar para pegar o remédio, depois ela vai em outro lugar para pegar o resultado do exame. Por que não pode ser tudo isso no PSF? É para facilitar. Você vai, na verdade, descentralizado, cada bairro ter a sua atenção. Então, a dona de casa que vai lá com o seu filho vai chegar e vai ser atendido. Vai pegar a sua consulta no próprio PSF, vai pegar a sua receita, vai fazer o seu exame laboratorial e vai tirar o seu remédio no próprio PSF e depois vai pegar o resultado do exame no próprio PSF. Nós vamos equipar o nosso hospital para fazer o maior número de cirurgias, de procedimentos possíveis. O que eu fiz como vereador? Procurei saber por que o município do Carmo não fazia cirurgia de vesícula e vascular. Mandava para Poço Fundo e o Carmo é uma cidade maior que Poço Fundo. E se Poço Fundo consegue, porque a gente também não pode conseguir. Fiz o projeto com o hospital, consegui a verba de 200 mil, equipou o hospital. E se um vereador, com toda a boa intenção de fazer, conseguiu fazer com que o Carmo fizesse cirurgia vascular de vesícula, com o prefeito a gente vai conseguir muito mais. Vamos avançar com o arco cirúrgico para fazer cirurgias ortopédicas, que o Carmo do Rio Claro inclusive vai aumentar sua pontuação junto à Secretaria de Saúde e vai receber mais recursos do Rede Resposta que custei o SAMU. Carmo do Rio Claro tem o SAMU e recebe 30 mil reais por mês para custear esse programa, o hospital que recebe esse dinheiro. Se a gente aumentar o número de procedimentos, pode saltar de 30 mil para 120 mil mensais. e aí vai ser mais recursos para a gente investir mais no hospital e fazer mais procedimentos. Médico especialista do Caimelitano não vai precisar sair para outra cidade. Ele vai ser atendido no próprio município de Carmo do Rio Claro porque a gente vai equipar o nosso hospital e valorizar a clínica médica. Eu posso dizer com toda tranquilidade, Wilson, a minha meta como prefeito de quem advoga há mais de 10 anos a favor de quem precisa de uma cirurgia, de quem precisa de um exame. Eu entrei com mais de uma centena de ações contra o Estado e contra a própria prefeitura do município quando eu não era vereador. Como vereador eu não posso entrar contra o município como advogado, mas nosso escritório sempre entrou e advoguei contra o Estado. Meu irmão advogou na minha ausência contra a prefeitura, no meu impedimento e a gente entrou com inúmeras ações buscando o atendimento do cidadão. Se eu buscava como advogado, vou buscar como prefeito porque como prefeito eu vou ter a decisão de fazer com que o carmelitano possa, o mesmo carmelitano que é atendido e que tem condição de ter um plano de saúde, o carmelitano, melhor dizendo, perdão, o carmelitano que é atendido pelo SUS vai ser atendido com a mesma qualidade e a mesma velocidade do carmelitano que tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Essa é a nossa meta, é usar o dinheiro do povo para o povo. A gente vai usando o que realmente precisa que é uma saúde de melhor qualidade. Tá certo. Felipe Cariello, agradecemos muito a sua presença, lamentamos aí a presença do Dogrinhas aqui com a gente, as suas considerações finais desse bate-papo aqui sobre o Brasil. Wilson, eu que agradeço, o Dogrinhas mandou um abração para toda a equipe da Onda Sul, mandou um abração. Muito querido, gente boa demais. Dogrinhas é um cara que já foi presidente da Associação dos Cavaleiros lá das Três Barras, fazia eventos sociais beneficientes, um cara engajado na ajuda do Hospital do Câncer, tem uma parceria linda com o deputado Emidinho Madeira, tem essa estrada aberta, esse caminho aberto com o deputado Emidinho Madeira, eu trago o deputado Domingos Sávio e o deputado Cássio Soares, vem para essa parceria também o senador Anastasia, o senador Carlos Viana, então nós temos todo um cenário muito importante e favorável para a gente poder crescer, para a gente poder melhorar a qualidade de vida do Carmelitano, resolver o problema da geração de emprego, melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa educação, no que diz respeito à saúde, o Carmelitano ter a tranquilidade de poder trabalhar, de saber que se tiver um idoso em casa, como eu tenho, meu tio avô de 93 anos de idade, ele vai ter uma saúde, uma atenção especial, temos que trazer o médico pediatra 24 horas, porque uma mãe não pode levar um médico, não pode levar o seu filho num plantão normal, tem que ser um pediatra para atender, específico, tem muita coisa que precisa ser feita, a gente tem que fortalecer as nossas creches, levar creche na zona rural, porque nas três barras, nas três barras, nos distritos, na zona rural como um todo, na época da safra, tem a demanda de creche, a gente precisa levar isso, enfim, a nossa mensagem de otimismo, de esperança, de expectativa, de coisas muito boas, eu que já consegui tanta coisa positiva com muito trabalho e dedicação, não foi fácil, não foi simples, e foi horas de dedicação, esforço, muitas vezes abdicando, deixando de lado nossa vida social, deixando de lado nossa vida profissional na parte de advogado e se dedicando a ajudar as pessoas, e é isso que eu quero, uma oportunidade, o Carmelitano me deu uma oportunidade em 2008 para ser vereador, vereança que eu exerci com muito orgulho, muita satisfação e com muita dedicação, essa mesma dedicação eu vou levar para a administração da prefeitura se o Carmelitano assim quiser e me der essa oportunidade, para mim e para o Dogrinha, meu vice, eu quero, gostaria de ter essa oportunidade, para quê? Para que Carmo do Claro tenha muito mais, porque Carmo do Claro merece, e se Deus quiser, vai ter muito mais, muito obrigado Wilson. Esses projetos estão todos lá nas redes sociais, o pessoal pode acompanhar, né? Nas redes sociais, o nosso plano, nosso plano de governo está todo publicado, ele é muito minucioso, tem o bem-estar dos animais que a gente não falou aqui, que é um tema que a gente não falou, meio ambiente, saúde e atenção para os idosos, então, enfim, tem a gestão eficiente da máquina pública, tem muita coisa aqui que a gente não teve tempo para poder falar aqui, mas que está no nosso plano de governo, que é o mais minucioso dos planos de governo e volta a dizer, na parte do bem-estar dos animais, para a gente acolher 100% com castração de 100% dos animais, fortalecer a SF, é um plano inovador. Sim. O nosso plano inova e traz o bem-estar dos animais, porque a gente carrega com carinho a nossa criação, os nossos animais de estimação. Tá certo, Deus abençoe, boa sorte, Felipe Cariela e Dogrinhas das Três Barras, PSD, hoje batendo papo com a gente nessa sexta-feira para fechar essa semana aí dessa série de entrevistas com os candidatos à prefeita de Carmo do Rio Claro. Agradeço mais uma vez, Felipe, grande abraço, boa sorte, Carmo merece muito mais.